Gosto de ti Só faz doer um coração tão trapalhão apaixonado Tão trapalhão apaixonado Gosto de ti, gosto de ti Quando te rires és tão bonita Gosto de ti, gosto realmente de ti Gosto de ti Gosto de ti, gosto de ti Quando te rires és tão bonita Gosto de ti Quando tu vens, quando tu vens Olhas para mim, sentas-te aqui És tão bonita E não te ter Mas teve que ver o teu sorriso em todo lado O teu sorriso em todo lado Só faz doer um coração tão trapalhão apaixonado Eu gosto de ti Gosto de ti Quando te rires és tão bonita Gosto de ti Gosto de ti Gosto realmente de ti Gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti